R$1,850 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 Ah, não escutei O Tarin ficou desesperada nas costas do... E aí pessoal, ele... Ah, ele é um filho da puta Bora jogar mais uma partida de Raven Six Eu to com o Balter Wolf Por que ele reclamou que eu falei o último nome dele por último O Redmise e o Tarek. Mira o... Fala meus que... Lau. Lau. Kara o quê? Kara o quê? É ela? Ah é, tá certo, é esse mesmo. Não, é o que eu tô viajando. Kara o quê? Kara o quê? Kara o quê? Kara o quê? A partida que tu vai postar hein, Tarek. O Tarek, o Tarek, o Tarek, o Tarek. Vai sim, mano. Tem que fazer ligação aqui. Tem que fazer ligação aqui. Tem. Caralho. Caralho, que porra de caralho. Deixa o drone aí assim. É aqui a ligação? Tem que fazer ligação. A gente vai ter ligação. Não, não, não. Tem que pegar o Tarek. Tem que pegar o Tarek. Sai daí. É bom não, velho. É bom. É bom? Gente, eu vou ter que trocar de pilha. Rápido, não. A gente vai ter o cabo. Espera acabar esse round. Espera acabar esse round. e é tudo pronto para acabar com a energia e a gente tem que parar de fechar as barricadas que tu vai tentar marotar e vai relaxa aí eu dou duas tapinhas ali assim ele a câmera não ficou boa não percebi nós tô usando usando você não dá para pegar um pouquinho da escada a gente tem um blackbeard na frente ali nossa os leds ta aqui vou trocar aqui, os leds ta na escada eu tiro com ele tem nenhum segundo tem geisha tem geisha em geisha em geisha peguei os leds tem mais um, tem mais um Walter to recarregando calma, escuta, tem alguém andando ai falei que tinha mais um ai? falei que tinha mais um ai tem mais um só mais 15 segundos nossa, deitino nela restam 5 segundos pegaram o desfile ali, danaram lá nossa, Walter que mira é essa? ho 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 eu entrei no ito eu nem queria acertar eu fiquei aberta, eu fiquei trocando eu fiquei aberta, eu fiquei trocando eu fiquei trocando trocando parro pa co black, parro pa co black nossa, eles escolheram aqui �es escolheram aqui? é? eu vou brincar de fuze só digo isso eu vou brincar O que é que tu tá fazendo, Tony? Tentando passar por aquele buraquinho ali Tá entrando uma porrada de cabeçada no muro Mano, acerrado, acerrado Você deve recuperar o desativador Ele não vai poder descer aqui Gente, eu não quero desativador não, peraí Cara, vocês são todos viadinhos Toda vez, toda vez tem um cabeçado descer Tô sentindo que eu vou morrer Gente, só não quebra janela do dia não Aqui ó, quebra aqui Quebra aqui É, já é Já é Já é Já é Já é Pô mano, tem nego Tem nego Tem nego Onde? Onde? Tinhou E aí Trigger Onde? Tem nego Onde? Nem Onde? Ah, tem dois negros aqui. Nossa, não matei não. Era ela, era ela. O eco tá aí no canto, na direita, tá? Entra por essa janela aí. O palco, eu não acho que diga o sapão, aí. Fecha. Inimigos eliminados, missão aliada... Podia ter pegado essas kills, hein, se os caras se abrirem no sapão é igual um doente. É, mas olha ali, fora de onde tá. Não, mas não deu nem ter um. Cara, eu vou fazer BC até meu cu. Tem a área de bombas protegidas. Tem umas duas lá fora, velho. Tem que botar as estrelas lá fora. Tem que botar as estrelas lá fora. Tem que botar as estrelas lá fora. Ó. Tá aí. Tá aí. Pega o... Digo. Ó, a gente tem que botar ela. Aqui, ó. Dispositivo OK. Vem aqui, ó. Só tu agachar aqui, ó. Vira assim pra cima e saca a Leona, tem telhado lá. Dispositivo ativado. Os inimigos localizaram uma bomba e proteja. Só mais 10 segundos. Só mais 10 segundos. Arame farfado colocado. Cinco. Olha que piranha. Olha que piranha. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para bater. Dispositivo em posição. Caralho, foda. Morf. Cais. Vou usar o outro. E a gente vai pegar o outro. Puxa que pariu. A última câmera caiu. Saiu fóa. Tentei jogar naquele cima ali ó É quem vai ser o outro, é quem vai ser o outro Não, para de olhar a câmera aí que eu to olhando Eu vou precisar Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba Por onde ele entrou mesmo, por baixo? É Fora no fim Fora no fim Muito bom com o milho Ovo, tem um Capcom aí no... 2 litros Ah não, vou boleco Ah não, vou boleco Eu vou ficar aqui a parte a inteira para lá Eu vou ficar aqui a parte a inteira para lá Eu não acredito que esteja no índice Estão no índice Troca de carregador Estão no índice Troca de carregador Tão um agente e inimigo Os caras fizeram a passinha Estão no índice 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 Eles não vieram na janela Eles não vieram na janela Estão no índice 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 Não, amanhã, amanhã eu já tô falando aí pra todo mundo, ó, tá no vídeo aí também, ó, ele vai falar assim, pô, minha mãe não deixou por causa do tornozelo, ele vai falar isso. Não conseguiu acordar, a mãe dele não deixou ele, ó, tal. Não, a mãe dele não deixou ele jogar por causa do tornozelo. Eu acho que vai ser mais do угo, tem que levantar na caô, tem que levantar a boba, tem que levantar a bound Coronavirus. Bom, vai até a localização da bomba e desative-a, você deve recuperar o desativador, o desativador está seguro agora. Vou entrar dentro do bom, tá dentro do bom. Vamos voltar. Quebra a janela mano, quebra a janela Quebra a janela Obrigado Eu quebrei uma janela Tem uma Tem uma ela Eu puxei no bomba Tem uma ela na porta Tá mano, vocês não vão perder com esses caras não Bomba de classe Pelo maluco, o deagraça falem O deagraça falem Tem dois Tem dois Vou levar na grana Vou levar na grana Vai lá Tem uma luca ai, tem a cadeira Tem uma luca ai, tem a cadeira Nossa, que balinha pra ver Nossa Que balinha pra ver Quase que... Eu to sem drone Ai ai ai, meu dejo Ai ai, meu deus Ai... é o bom e bellas E wow, tá assim O possadinho O Ah, esquerdinho, ou esquece? Apenas tava ali assistindo Então está abrindo a isso O desativador está dentro desse cubículo aí, o resmãe. Nossa, olha o red, igual a minhoca, velho. Ai, meu Deus, velho. Nossa, quase deu um HS no cara. Caralho, quase que ele me deu um HS, cara. Moleque, os caras são muito ruins, velho. Sem noção nenhuma, meu Deus. Nossa. Para, tá. Para, tá. Nossa, ele me matou. Boa. 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 O cara se matou na diga, Lucienal. Porra, ele me matou a 2 quilômetros com uma 12 e eu parado olhando pra ele. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo 4... Foi 4x0, foi, né? Foi 4x0. Padrão, né? Padrão no meu canal, né? Pessoal, não esquece de inscrever no canal se não for inscrito. Não esquece de deixar só o like e até o próximo vídeo. Valeu.